Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, nem sei se você vai assistir esse vídeo, mas antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e a gente vem aqui falar sobre um assunto muito importante. Concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Está uma maior confusão, uma maior polêmica, como já vem acontecendo também nos concursos da Sebrasp, PF na PRF, as bancas estão aí arbitrariamente, se eu posso usar essa palavra, porque vão acabar me processando, arbitrariamente, aplicando a seu bem-querer, ou, como é que eu posso usar a palavra? Ao seu livre-arbítrio. Regras sem se utilizarem de critérios objetivos, sem estar aplicando o próprio edital, ou, melhor dizendo, desvirtuando do edital, não sei dizer bem o que está acontecendo, está todo mundo muito louco, está todo mundo muito pirado, essa pandemia eu acho que enlouqueceu, foi todo mundo. Mas o que vem acontecendo? Na FGV ela convocou tanto quem está na ampla, como quem está nas cotistas, eu acho que os cotistas também vão ser convocados, talvez eles retifiquem, para a heteroidentificação. Vai acontecer? Vai. Que dia? Próxima quarta-feira. Já estão convocados. Mas eu tenho uma lei estadual, eu nem vou falar da lei federal, tá? Eu tenho uma lei estadual agora, de 2021, eu estou até com ela aqui, mas só porque eu estou dizendo que estou com ela, e aí já vem essa dificuldade até de você abrir, mas eu tenho uma lei estadual aqui do Estado do Ceará, que foi sancionado aí por nosso governador, e que diz exatamente isso, fala aí de cotas, raciais, e diz que uma coisa bem importante é, se eu estou na ampla, se eu sou cota, sou cota, eu estou me escrevendo como cota, eu vou concorrer na ampla, como eu vou concorrer pela cota, princípio da igualdade, igualdade material, eu vou tratar de forma desigual os desiguais dentro da sua desigualdade. Mas o que a banca fez? Convocou todo mundo. Mas a lei é clara. Se eu estou na ampla, se eu estou classificado na ampla, eu deixo a vaga livre para os cotistas. Se eu estou na ampla, eu deixo a vaga livre para os cotistas. Eu não preciso me submeter a essa heteroidentificação. Mas, vamos continuar. Foi chamado, foi convocado. Eu posso entrar judicialmente, para resolver esse problema, como aconteceu na PF, na PRF, no Sebrasp. Como também, eu conheço pessoas que já entraram na justiça, que não foram para a heteroidentificação, porque eu estou na ampla, não fui, entrou na justiça e ganhou. Ou, então, eu posso renunciar. Essa é uma saída. Eu posso renunciar a cota. A qualquer momento, durante o trâmite do concurso público, eu posso renunciar a cota. Você sabia disso? Posso. Então, é isso que eu estou aqui para dizer para vocês. Se você quiser entrar com uma medida judicial cabível urgentemente, vai lá, entre. Procure um advogado. Ou, então, entra lá no nosso grupo do Telegram, que a gente está mobilizando isso aí. Está certo? Ou, então, presta muita atenção. Renuncia. Renuncia. A gente vai estar lá quarta-feira com vocês, no dia 14. A gente vai tentar dar toda uma assessoria jurídica para todos. E, na pior das hipóteses, a gente chega lá e diz, renuncio. Se eu estou renunciando, você não pode me submeter à hetero-identificação. E aí? E também não pode me desclassificar, porque eu estou renunciando. É um direito meu. Então, gente, presta bastante atenção. Muita atenção mesmo. Mantenham a calma. Relaxem. Hoje é sexta-feira. A gente vai manter a cabeça no lugar. Dia 13, o governador disse que vai ampliar para mil vagas. Vai ter uma retificação na edital. Quem sabe que, se nessa retificação, a gente também consegue aí uma quebra da cláusula de barreira, que a gente está batalhando tanto por isso também. Porque a gente está precisando de um efetivo maior de policiais militares nas ruas aqui do Estado do Ceará. E então, vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Só tenho isso a dizer. Mas é a história da renúncia. A gente está pesquisando. Pensa que a gente está sem fazer nada? A gente está direto batalhando por isso. A gente está junto com vocês até o final. Forte abraço. Fiquem com Deus. E se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Até a próxima. E aí? Deu certo? Como é? Opa! Não terminou ainda não. E aí?